A gente não se vê essa casa, o que é morta? Essa casa é de fogo, o que nós estamos fazendo aqui? Ela lutou pelos nossos direitos, mas o modelo, o senhor, o senhor, numa atitude de fila, nos tirou, nos tirou, nos tirou, nos tirou, nos tirou, a polícia, colocou polícia, colocou polícia, que é pra nos proteger, que é pra cuidar de nós, cuidar da nossa insipurança, e agir, e acordo com a lei. Mais uma vez, foi atividade, foi tirando, e tirou a educação, a luta, pelos seus direitos, nós somos, 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 os que colocam essa população, pra saber quem são esses pagadouros, dentro dessa casa, eleitos pelo trabalhador, porque essa luta é para que os filhos dessa população tenham uma educação digna, educação de qualidade, porque os filhos deles estão na escola partidária, e os filhos dos trabalhadores precisam da educação como ela tem que ser, E quem sabe toda as educação tem que ser, somos nós, professores, que fomos mais uma vez, os danos, furalizadimos, que é a educação mãe, nós somos, 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 somos eu, somos, somos na deus, ucz новые вам, e é só um abenço, que é só uma deus, que é pessoas na deus que nem, quem sabe, a gente não está me uыыy山, quem sabe, E que fique pensado que não é a primeira vez que ele faz isso, O cara subiu, se não é alguém sem o lado de lá. O oficial não se refugou, ok? Em ordem, ele respondeu a pensar, vai no curso sem, não sei, não. É um documento, a única forma de virar o conhecimento, era apresentação dos documentos, apresentação dos documentos, tudo pelo juiz, mas sairíamos classicamente, mas ele que refugiu disse que cumpria ordem, ordem, ele que refugiu. Nós sabemos muito bem que foi o senhor Eduardo, nós são dois, que viraram o processo de guerra, que age dessa maneira com o trabalhador. E agora eu quero ver, eu pretendo ver quem é o cidadão carioca que ainda tem coragem de eleger, Certo Cabral do Seme, Eduardo Paes e o Especial. Eu quero ver o senhor, 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 eu quero ver o senhor. Ele está dividindo, que tem gente lá dentro da sua casa, o senhor não pode ir para sair, a gente vai ter um barco que vem em casa, eu gosto da minha espécie, eu tomo ver o senhor, eu estou denunciando aqui, nós estamos saindo com menos tempo, menos tempo. É uma denúncia que a gente está fazendo aqui publicamente. Ele foi carregado, ela foi carregado, morreu, 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 morreu. ele falou que o cara não viu mais foi um choque foi um choque não deu pra ver eles chutaram.. com ele no chão no chão ele na salva ele foi chutado o pai chutaram depois de ele ir a manhã é isso que ele ficou o pai mora um nele é derrotado o pai o pai Obrigado.